A Anshan transformou a minha carreira. Foram 10 anos de muita experiência, muito aprendizado. Uau, meu Deus do céu, eu passo uma história aqui agora. Quantos momentos, quantas oportunidades. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, eu tenho uma gratidão muito grande pela Anshan. A Anshan foi, sem dúvidas nenhuma, a melhor forma de minha e de qualquer profissional iniciar a sua carreira. Pelas experiências, pelos desafios, pela capacidade de criatividade diária que é exigida. A capacidade de liderança, de encontrar sempre caminhos, oportunidades. Sempre com foco em servir naturalmente. Com certeza absoluta, a Anshan transformou a minha carreira e me trouxe uma nova perspectiva de vida. Hoje eu ocupo uma posição de diretoria de vendas e marketing numa grande companhia, líder do seu segmento. E sem dúvidas nenhuma, a todos os desafios que eu tenho hoje, eu me sinto muito preparado. Porque nesses 10 anos, a Anshan me desafiou, me fez, me tirou da zona de conforto e chegou no meu limite. E isso que eu acho que é o mais bacana. Porque limite, quando você acredita que você tem limites, você vê que você pode ir muito mais longe quando você supera ele. Na Anshan você tem que superar os seus limites, os desafios todos os dias. Eu desejo, nos próximos 20 anos, uma Anshan com a mesma cultura que nós encontramos hoje. Com pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, com a capacidade de encantar, com gentileza, cordialidade. Eu espero que a Anshan seja muito mais digital, que ela continue acelerando e agregando muito mais na capacitação, na formação, no desenvolvimento e na aceleração das empresas. Eu costumo dizer que quando a gente tem um problema, ele é meu. Quando eu compartilho, ele é nosso. E na Anshan, a gente tem um ambiente ideal para trocar experiências, compartilhar as dificuldades, entender quais são as possibilidades e os caminhos para a gente continuar crescendo, acelerando, desenvolvendo e indo além. São três palavras muito fortes que definem a minha relação com a Anshan. Primeiro, uma grande oportunidade, uma única oportunidade que eu tive de iniciar minha carreira numa empresa que me desafiou, que me fez crescer e que me fez chegar onde eu estou. Um grande aprendizado, uma grande experiência e que, naturalmente, eu consegui exercer cada vez mais o protagonismo. A Anshan, ela estimula com que todos os jovens, todos os profissionais sejam protagonistas e, naturalmente, os nossos associados sejam protagonistas. As maiores empresas do Brasil hoje são sócias da Anshan. As grandes empresas do Brasil são sócias da Anshan e, naturalmente, elas são porque elas são protagonistas e isso é muito bacana. Acho que a Anshan tem um papel fundamental, importante e riquíssimo nesse momento de pandemia. Estamos aqui quase já há um ano e oito meses em grandes desafios. E a Anshan, ela trouxe um, acho que, um conforto muito grande, porque os problemas que nós estamos passando aqui, todas as empresas, elas estão passando. E a atmosfera digital que a Anshan desenvolveu, os eventos, as trocas de experiências, né? Ela foi fundamental para a gente poder trocar e entender quais são os caminhos. Quais são os caminhos, quais são as possibilidades e qual é o benchmark que a gente pode fazer para que juntos a gente possa sair dessa pandemia muito mais forte, né? E eu tenho certeza absoluta que essa pandemia nos trouxe grandes aprendizados. Ela acelerou o desenvolvimento, ela acelerou a jornada tecnológica de muitas empresas. E a Anshan, ela foi, na verdade, uma protagonista, porque ela nos ajudou com a atmosfera, né? Conhecendo, entendendo e vendo as realidades e os segmentos, né? Então, eu sou muito grato, né? Me sinto honrado em participar de uma comunidade, de pertencer a essa comunidade, né? E contribuir, né? Que todo mundo tenha um senso de contribuição, né? Para a Anshan, ela ter uma longevidade cada vez mais e mais e mais. Acho que são 20 anos de história. A Anshan Campinas, ela deu um passo, né? E ao longo desses anos, ela se tornou uma protagonista, né? Não só no interior, mas no Brasil afora. Cada vez mais, eu vejo que a Anshan, ela vai cada vez mais longe. Com essa essência, com esse time maravilhoso. E aí A Anshan Campinas, ela vai cada vez mais longe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.